Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta GoPro Sete passos para ser um profissional do marketing de rede De Eric War GoPro se tornou a bíblia do marketing de rede Eric War consolida seus mais de 25 anos de experiência neste mercado E compila tudo em dicas práticas e fáceis de aprender e aplicar Se deseja ser bem-sucedido neste ramo Se quer se tornar um profissional do marketing de rede A escuta deste audiolivro é obrigatória para você Com ele, você se apaixonará por esta profissão E tomará a decisão de se tornar um verdadeiro profissional Podendo criar a vida que sempre sonhou Além de aprender a Encontrar prospectos Convidá-los para conhecer seu produto ou oportunidade Apresentar seu produto de maneira eficaz Acompanhar seus prospectos Ajudá-los a se tornarem clientes ou distribuidores Ajudá-los a iniciar o negócio da forma correta Aumentar sua equipe com a promoção de eventos E muito mais Eric War fará com que você desenvolva as habilidades corretas Para se tornar um profissional do marketing de rede de sucesso Essa é uma profissão incrível Agora é hora de contar isso ao mundo Editora Rumo ao Topo Narrado por Gabriel Taco Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever Desejamos mais horas de audiolivros para você E tenha uma boa história Prefácio Eric War Não sou escritor Já quero deixar isso claro A jornada que me trouxe até este livro foi longa e tortuosa Na verdade, tentei fazer isto algumas dezenas de vezes E até contratei alguns ghostwriters para me ajudarem Mas, no final, não saía exatamente como eu queria Então vocês vão ter de me aguentar explicando com as minhas próprias palavras Também não sou o melhor networker Existem pessoas muito melhores do que eu Embora eu tenha tido o que a maioria pode chamar de uma carreira bem sucedida Porém, acredito que desenvolvi um talento especial para descobrir O que as pessoas de muito sucesso fazem E ensinar isso de uma forma que pode ser facilmente compreendida O marketing de rede tem seus próprios jargões Algumas empresas chamam suas pessoas de distribuidores Outras de revendedores Outras de sócios da marca Parceiros, promotores ou associados Por favor, não permita que a utilização do termo distribuidor Ou de qualquer outro jargão do nosso negócio O distraia durante a leitura do livro Mantenha-se focado nos conceitos Não nas terminologias Os conceitos jamais mudam Ao passo que as nomenclaturas mudam o tempo todo Ao começarmos esta jornada juntos Preciso agradecer algumas pessoas importantes A minha esposa Marina Deus abençoou o mundo no dia em que você nasceu E me abençoou no dia em que finalmente encontrei você Aos meus filhos Taylor Alexandra Daniela Chandler Dominic E ao meu neto Ethan Tenho muito orgulho de todos vocês Tenho certeza de que farão grandes coisas neste mundo Aos meus pais e ao restante da minha família Não tenho palavras para agradecer por todo o amor e apoio Que me deram ao longo de toda a vida Amo minha família Aos milhares de amigos ao redor do mundo Que se tornaram uma extensão da minha família Ouvi dizer que amizade é riqueza Acho que é verdade E graças a vocês Sou um homem rico A Chad Porter Sem o qual a Network Marketing Pro não funcionaria Obrigado por todo o trabalho e dedicação Sou muito grato a você A Melody Marler Forche Obrigado por ser minha editora E me ajudar a organizar este livro Eu não teria conseguido sem você E a profissão do marketing de rede Obrigado por salvar minha vida em 1988 Você fez de mim um homem melhor e serei eternamente grato Introdução Ainda me lembro do dia em que fui apresentado ao marketing de rede pela primeira vez Era janeiro de 1988 Eu tinha 23 anos e era corretor de imóveis em uma pequena empresa que pertencia ao meu pai e a seu amigo John Joyce Eu estava recém-casado e com um filho pequeno Já estava com as contas atrasadas e sentia medo No ano anterior, havia recebido cerca de 45 mil dólares em comissões de imóveis, o que era bom O problema é que eu havia gastado cerca de 60 mil e não guardara nenhum dinheiro para pagar meus impostos Que venceriam em poucos meses Eric, acho que encontrei uma forma de ganharmos uma renda extra Disse John Joyce, vindo em direção à minha mesa Conte mais Respondi Ele explicou que um grande amigo seu tinha algo para nos mostrar E nos havia convidado para irmos à sua casa Então, entrei no carro com John e meu pai e fui ver do que se tratava Ao chegarmos lá, ele nos levou até a sala, colocou uma fita no videocassete e apertou play Sentei-me e assisti aquele vídeo maluco Era cheio de mansões, limusines e depoimentos de pessoas ganhando fortunas praticamente da noite para o dia Aquilo era tão surreal que eu simplesmente não podia acreditar Portanto, disse a todos que achava uma má ideia e que não estava interessado Meus filtros mentais naturais não permitiam aquilo Então, algo interessante aconteceu Bom, isso é uma pena, Eric Vamos entrar de qualquer jeito Disseram John e meu pai Aquilo teve um impacto gigantesco sobre mim Pois a única coisa pior que estar quebrado e com dívidas Era a ideia de ver esses dois ganhando fortuna sem mim Mudei minha atitude, chamei meu pai de lado e perguntei se ele me emprestaria dinheiro para eu me cadastrar Graças a Deus, ele disse sim Pois decidir me tornar um distribuidor de marketing de rede mudou minha vida por completo Quando comecei, tratei meu negócio como a maioria Pensei que se ligasse para eles e dissesse que meu pai e John Joyce estavam envolvidos E conseguisse levá-los a uma reunião ou que assistissem a um vídeo Meu pai não faria questão de levar o crédito para si Caso se interessasse em entrar, já que eu pertencia à sua organização Tive um sucesso moderado com isso Mas, como você pode imaginar, não durou muito tempo Três meses depois que comecei, minha renda no marketing de rede despencou E com isso, minha atitude positiva foi embora Comecei a culpar tudo e todos por minha falta de sucesso Meu upline não me dava suporte A empresa não fornecia o treinamento adequado Eu não conhecia pessoas suficientes Ninguém me respeitava porque eu era muito novo Eu culpava o produto, culpava a empresa, culpava a economia Culpava todos, menos a mim mesmo Mas eu permanecia com um grande Culpar o mundo não me ajudava a pagar minhas contas E eu havia desistido da corretagem depois da primeira comissão Levaria muito tempo para vender algum imóvel outra vez E eu não havia feito faculdade Portanto, conseguir um emprego que pagasse bem Estava fora de cogitação Minha única alternativa para voltar a criar algum fluxo de caixa Era o marketing de rede Então, abaixei minha cabeça e fui trabalhar No começo, não foi fácil Na verdade, nos meus primeiros três anos Reconstruí minha organização sete vezes Eu construía e ela desmoronava Eu construía de novo e ela desmoronava Uma vez atrás da outra Após esses três anos, eu estava mais que desmotivado Havia quase perdido a esperança Foi quando algo aconteceu que mudou minha vida Na verdade, foi uma combinação de duas coisas Era a noite anterior a uma convenção da empresa E eu estava assistindo a um noticiário na televisão Havia um convidado especialista em um assunto de que não me recuerdo agora O que passou pela minha cabeça foi Como uma pessoa pode se tornar especialista nesse assunto? A única coisa que pude imaginar é que ele devia ter decidido adquirir experiência Aprender tudo o que pudesse sobre o assunto Ler cada livro Falar com cada pessoa e aprender tudo ao máximo a ponto de se tornar um especialista naquilo No dia seguinte, fui à convenção da empresa e vi estrela após estrela subindo o palco Foi como ser atingido por um raio Finalmente, tive o clique na minha cabeça de que Se decidisse realmente fazê-lo, eu poderia me tornar um especialista em marketing de rede Poderia focar nas habilidades Poderia praticar até me tornar um especialista e ninguém conseguiria me impedir Até aquele momento, eu estava sempre procurando um atalho Contava com a sorte Torcia para patrocinar aquela bola preta que mudaria tudo E tinha medo de perder minha oportunidade se aquilo não acontecesse logo Em um instante, tudo mudou Percebi que não precisava me preocupar com a sorte Timing e posicionamento eram importantes sim Mas não essenciais para o meu sucesso a longo prazo Eu não precisava me preocupar com o meu upline Em conhecer as pessoas certas ou qualquer outra coisa Tudo que eu tinha de fazer era me tornar um especialista Naquele dia, decidi mudar meu foco e desenvolver as habilidades Para me tornar um profissional do marketing de rede Foi naquele dia que minha vida mudou Desde então, ela tem sido uma aventura fantástica O marketing de rede se tornou uma carreira para mim Tenho liberdade total de tempo Conheci os seres humanos mais incríveis ao redor do planeta Pude tocar e ser tocado pelas vidas de centenas de milhares de pessoas Viajar o mundo inteiro Contribuir com causas importantes para mim E principalmente, tornar-me uma pessoa melhor no processo Tudo isso aconteceu comigo e também pode acontecer com você Neste audiolivro, ensinarei os princípios fundamentais Que podem levá-lo a se tornar um profissional do marketing de rede Esses princípios foram muito úteis para mim nas últimas décadas E sei que também os serão para você Seja bem-vindo a uma aventura incrível Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir os nossos vídeos Toda semana, um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí